Obrigado, irmão. Mateus 24, 3, não precisa de abrir não, vou ler aqui. No monte das oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram de Deus os discípulos em particular, e lhe pediram, dizem-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu, veja que ninguém vos engane. É um assunto escatológico. Quando a gente se perguntar para qualquer um aqui, a volta do Senhor, ela está muito próxima. E eu não quero conversar com o Mateus, não é especulação, mas a gente quer saber, eu particularmente quero saber qual é o seu pensamento, a sua linha de pensamento no que diz respeito à volta do Senhor nesses dias agora, como te sucederá isso aí na sua interpretação. Amém. Bom, meus irmãos, esse assunto com respeito à escatologia tem algumas interpretações e eu creio que vocês, meus irmãos, conhecem essas interpretações. Agora, sempre é bom dar uma olhada ao que tem ensinado antes de nós. isso é sano, isso é saudável e nos permite ter algumas referências. Então, com respeito à pergunta do irmão, faz alguns anos que alguns irmãos começaram a ensinar muito escatologia. Então, nós, ainda jovens, já conhecíamos várias posições escatológicas. Então, eu me dei a tarefa de ler os livros da Bíblia que têm um conteúdo escatológico. Principalmente Daniel. Principalmente Daniel. Primeira e segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Apocalipse. E o sermão escatológico de Jesus em Mateus 24. Algo que você vê no texto que sempre se menciona nessas passagens é que o povo de Deus vai estar nesses dias. E o povo de Deus vai ser testigo de certas circunstâncias. É muito claro qualquer que lê de maneira sincera e simples estes livros vão perceber que todas as sinais que enumeram os profetas todos os sinais que os profetas enumeram assim como o Senhor Jesus são algumas advertências para que nós percebamos que o tempo está próximo. Então nessa leitura para mim foi facilmente entender que a igreja vai viver e vai passar por certos acontecimentos. Agora eu sei que existem irmãos que pensam diferente mas eu os convidaria a fazer essa leitura e ver nessa leitura em que momento em que momento nas passagens claras deixa de estar a igreja. e é difícil encontrar um passagem claro que fale que a igreja não vai estar. Os sinais como quando um vai por um caminho e na estrada diz a 500 metros o pedágio a um quilômetro o hospital os sinais nos advirtem quão cerca estamos ou quão longe estamos de chegar a certo lugar. Os sinais na palavra em si querem despertar o nosso coração elas querem nos despertar então ao regresso do Senhor. Então Jesus e Paulo diziam quando vocês virem vocês vão saber. Então é muito possível que a igreja vai ver esses sinais esses sinais são mensagens para nós. Quais sinais estão aí? Bom, Paulo diz por exemplo sobre a apostasia nós estamos vendo a apostasia e é como um preâmbulo e é como um preâmbulo a uma apostasia total e final de uma apostasia total e final que vai acontecer que outra senhora coloca Paulo que outros sinais Paulo coloca a manifestação do anticristo. Certamente nós não buscamos nem predicamos e pregamos sobre o anticristo mas é evidente como o mundo já está caminhando que vamos ver a manifestação do filho da perdição e com ele muitas coisas Agora Paulo diz que o Senhor não vai vir sem que essas coisas aconteçam Então Paulo gera uma expectativa na igreja de estar apercebida a certos eventos antes da vinda do Senhor Eu sei, irmãos que no nosso século a teologia escatológica predominante é o pré-tribulacionismo mas se você fizer um estudo de história acerca da escatologia com respeito à escatologia a visão pré-tribulacionista é muito nova século XVIII em adelante antes desses séculos o ensino o ensino maior e dominante foi o ensino de que a igreja ia ser testemunha e ia viver certos acontecimentos Eu não quero entrar muito no tema porque também sabemos que às vezes este tipo de de assuntos ha generado controvérsia mas o problema não está na controvérsia porque nós podemos ter opiniões diferentes e manter a unidade a comunhão a mesa do Senhor não é para os que pensam que vão ficar ou vão ir antes a mesa do Senhor é para todos os redimidos ainda que os redimidos tenham diferenças Eu dou a minha opinião pessoal segundo o que eu tenho estudado e também o que temos aprendido Existe um documentário Eu acredito que é um documentário muito bom Se chama assim Depois da Tribulação O documentário está em Tesouros Cristianos e é um estudo detalhado de toda a doutrina especialmente do pós-tribulacionismo seria bom escutar seria bom escutar porque para poder responder com muito detalhe eu requeriria muito tempo porque para responder com muito detalhe isso ia requerer muito tempo mas eu deixo esse documentário para aqueles que querem se aprofundar um pouco mais Amém Amém Armada tem uma pergunta Eu quero perguntar sobre os apóstatas eles são pessoas que na verdade não creram e acreditam que creram ou pessoas que realmente creram tiveram a realidade com o Senhor e desistiram da carreira Sim, entendi Perguntas fáceis, irmãos por favor Perguntas fáceis, irmãos por favor Bom, meus irmãos Quando um lê Segunda de Pedro e Judas Quando nós lemos a Segunda Epístola de Pedro e Judas se nos diz que estes não têm o Espírito que estes não têm o Espírito Então dá a ideia que não são creyentes que não são crentes o mundo apostatado o mundo apostatado que em algum momento teve um conhecimento do Evangelho que em algum momento teve conhecimento do Evangelho mas não se rindiram ao Evangelho mas não se rindiram mas não se renderam ao Evangelho se não se revelaram a ele e não se revelaram o Evangelho não foi revelado a eles se revelaram a eles ao Evangelho Então em uma interpretação inicial entendemos que não são creyentes nós entendemos que não são crentes não têm o Espírito estão condenados como falam os passagens agora agora a palavra faz muitas advertências aos crentes para não deixar-se arrastar para não deixar que sejam arrastados nos advierte a estar firmes a não deixar-nos enganhar essas advertências essas advertências mostram claramente mostram claramente que é possível que um cristiano que um cristão veja a sua vida afetada veja a sua vida afetada o seu galardão sua recompensa sua recompensa se ele se deixa influenciar se ele se deixa ser influenciado e se afasta do caminho por isso mesmo existe o tribunal de Cristo onde o Senhor vai pagar a cada um de nós segundo o que hayamos feito então a Bíblia é muito clara que existem muitos que talvez estiveram em meio de nós que talvez estão no meio de nós que escutaram que têm escutado mas por as tentações mas por causa das tentações eles se apartaram eles se afastaram escolhendo o lugar próprio de sua perdição escolhendo o lugar próprio da sua perdição como Judas como Judas agora agora a Bíblia também é clara a Bíblia também é clara que o cristiano que o cristão pode perder pode perder não a sua salvação porque a salvação é pela graça mas sim pode perder em sua sobre edificação sobre edificação na sua sobre edificação o galardão o cristiano o cristão se pode ver se pode ver envuelto envolvido em uma vida desordenada desorganizada pecaminosa pecaminosa ainda influenciada por malas enseñanças ainda influenciada por ensinos maus e isso e isso vai ser castigado vai ser castigado no tribunal de Cristo por isso no tribunal de Cristo vai haver galardões vai haver galardões e vai haver castigo eu sei que meus irmãos entendem isso claramente nas parábolas eu sei que meus irmãos entendem isso claramente nas parábolas e nos ensinos dos apóstolos amém? amém amém tem alguém mais? o irmão falou em uma sessão sobre a questão dos irmãos que falam que a Bíblia não é a palavra de Deus mas que apenas contém a palavra de Deus por outro lado também tem outros irmãos que falam que a Bíblia é a palavra de Deus e se lá está falando que Jacó tinha duas esposas é porque está tudo certo é isso mesmo então um homem poderia ter duas esposas há alguns irmãos em oposição a isso vão falar não a Bíblia ela contém a palavra de Deus e isso demanda interpretação a gente precisa compreender o que está ali o contexto que é um livro histórico a gente não deve interpretar como a Bíblia sendo a palavra de Deus literalmente ela contém a palavra de Deus e demanda a interpretação disso como que o irmão vê esse contraponto? bom a Bíblia é a palavra de Deus e é totalmente inspirada o que nós necessitamos entender é que nem tudo o que a Bíblia diz pode ser tomado como um mandamento porque a Bíblia mesma cita por exemplo as palavras do diabo não quer dizer que as palavras do diabo são inspiradas simplesmente que o autor inspirado contou as palavras do diabo agora isso sucede nos livros históricos por exemplo no Antigo Testamento toda a história do Antigo Testamento é inspirada nós não podemos quitar-lhe nós não podemos tirá-la nem um tílde nem um tio dela mas devemos entender que tudo o que se nos narra que tudo o que se nos nos diz nos conta deve ser leído como uma história como uma história que está sendo narrada inspiradamente e ela nos conta tanto os pecados como os tempos bons do povo de Deus o que não podemos e seria uma mala interpretação o que nós não podemos fazer e seria uma má interpretação é por exemplo tomar os passagens de histórias malas e pecados por exemplo tomar as passagens de histórias ruins e pecados e fazer de eles uma ensinança moral por exemplo o matrimônio que eles tinham por exemplo o casamento que eles tinham a poligamia a Bíblia cita e conta essa história para mostrar como o pecado afetou o desenho original e trouxe consequências agora Deus como vai nos explicar como na família como é a família Jesus disse deixará o homem o seu pai a sua mãe e se unirá a sua mulher e serão uma só carne assim está escrito assim era o desejo desde o princípio então esse passagem nos mostra que a poligamia que conta a Bíblia que conta a Bíblia é o resultado do pecado do homem não do plano original de Deus não do plano divino não do plano original de Deus então a Bíblia precisa ser interpretada à luz da Bíblia mesmo isso vai nos liberar desse tipo de interpretação é isso vai dizer esse tipo de interpretação amém obrigado amém amém certo irmão quero te fazer uma pergunta não sei se eu vou fazer do jeito que eu quero que ela é meio complicada é todos podemos passar meu irmão complicado para mim fazer mas fazer para você responder vai ser fácil é em termos de galardão a pessoa sendo salva já não está resolvida a parada dele salvou foi para o céu e resolvida a questão o cara vai ser galardoado depois de morto eu fico esse negócio tem uma certa dúvida nisso aí não entendi muito bem meu irmão talvez possamos falar sobre a diferença entre salvação e galardão isso ok Paulo na primeira epístola de Coríntios no capítulo 3 nos faz essa diferença um pouco entre salvação nos faz essa diferenciação entre salvação e galardão diz no versículo 11 porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto o qual é Jesus Cristo e se sobre este fundamento alguno edificare ouro plata piedras preciosas madeira eno jarasca contudo se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro prata pedras preciosas madeira feno palha a obra de cada um será manifesta manifesta se tornará a obra de cada um porque o dia ela declarará pois por o fogo será revelada e a obra de cada um qual seja o fogo ela provará pois o dia a demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo e qual seja a obra de cada um o próprio fogo o provará se permanecer a obra de algum que sobre edificou receberá recompensa se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou esse receberá galardão se a obra de algum se queimar se a obra de alguém se queimar ele sofrirá pérdida sofrerá ele dano se bem ele mesmo será salvo mas esse mesmo será salvo aunque assim como por fogo todavia como que através do fogo aqui Pablo nos diz que o fundamento já está puesto que o fundamento já foi colocado no contexto da carta no contexto da carta os coríntios já haviam recebido o evangelho haviam crido no evangelho e eram salvos agora Pablo nos diz que depois de que uma pessoa crê no evangelho que depois que uma pessoa crê no evangelho já está sobre o fundamento mas daí em diante cada um de nós precisa sobre edificar o que é sobre edificar? é a maneira como nós edificamos nossa vida agora como creyentes aqui Pablo usa a figura de uns materiais para mostrarnos a qualidade de la sobre edificação para mostrar a qualidade dessa sobre edificação ouro, plata pedras preciosas ouro, prata pedras preciosas mas também mostra materiais baratos madeira feno e palha isso nos mostra que depois de sermos salvos nós podemos sobre edificar nossa vida com coisas valiosas ou com coisas baratas ou com coisas baratas e no contexto da carta o que seria isso? por exemplo nos primeiros capítulos nos fala de divisões contendas entre os irmãos rivalidades rivalidades imadurez imaturidade conflitos no capítulo 5 pecados sexuales graves pecados sexuais graves no capítulo 6 contendas entre os irmãos contendas entre os irmãos capítulo 7 problemas familiares problemas familiares capítulo 8, 9, 10 capítulos 8, 9, 10 problemas em assuntos de consciência problemas com o assunto de consciência capítulo 12 capítulo 12 mala vida espiritual desordem na igreja falta de sujeção de la mujer falta de sujeição da mulher capítulo 13 falta de amor capítulo 13 falta de amor tudo isso são materiais baratos e a experiência nos diz que alguns cristãos podem edificar assim o que seriam os materiais preciosos? o contrário unidade comunhão madurez maturidade santidade reconciliação entre os irmãos reconciliação entre os irmãos bons matrimônios bons casamentos paciência e misericórdia com aqueles que pensam em assuntos de consciência paciência e misericórdia com aqueles que pensam diferente em assuntos de consciência ordem espiritual nas reuniões entendimento nas reuniões entendimento da ceia materiais preciosos tudo o que nós edifiquemos agora vai haver um dia que vai ser provado julgado qual vai ser esse dia? quando o Senhor chame aos seus servos para prestar contas o tribunal de Cristo e segundo o que você edificou você vai ser recompensado galardoado você recebeu tanto e como você foi fiel você vai ser recompensado mas o cristão que recebeu e foi infiel edificou com materiais baratos pecado divisões descuido carnalidade tudo o que nos mostra Coríntios esse cristão se vê como diz aqui ele é salvo ele vai passar por um tempo de castigo de disciplina por causa da sua infidelidade então a Bíblia é clara então a Bíblia ela é clara quando ela faz diferença quando ela faz diferença dos que não são salvos dos que não são salvos e os que são salvos e os que são salvos mas a Bíblia também nos mostra que Cristo vai fazer diferença que Cristo vai fazer diferenciação entre os seus filhos fiéis e os seus filhos infiéis e alguns vão ser recompensados e outros castigados e outros castigados esse é o mensagem Apocalipse 2 e 3 com as igrejas esta é a mensagem em Apocalipse 2 e 3 para as igrejas o mensagem de Jesus nas parábolas do reino dos cielos a mensagem de Jesus nas parábolas referente ao reino dos céus e também o mensagem de Paulo para as igrejas não sei se respondeu a pergunta não sei se a pergunta foi respondida amém minha dúvida é com relação a um versículo que está em 1ª Tessalonicenses capítulo 5 versículo 19 que diz não extingais o Espírito isso é com que relação qual forma podemos extinguir o Espírito Santo e como isso tem a ver com os nossos últimos dias com relação a apostasia 1ª Tessalonicenses que passagem meu irmão? 519 capítulo 5 versículo 19 capítulo ah 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 sim 519 não apagueis o Espírito sim bom meus irmãos bom meus irmãos bom meus irmãos então diz então diz dar graças a Deus em tudo no versículo anterior no versículo anterior não apagueis o Espírito e depois não menosprezeis as escrituras depois não desprezeis mas também a Bíblia mas também a Bíblia ensina como nessa passagem que nós podemos apagar o Espírito não necessariamente neste contexto não necessariamente neste contexto está falando de algum tipo de manifestação espiritual sobrenatural está falando de algum tipo de manifestação espiritual sobrenatural no mundo pentecostal se interpreta que se eu não deixo falar em línguas ao irmão que se eu não deixo o irmão falar em línguas estou apagando o Espírito mas nesse contexto fala mais da responsabilidade da vida interior da pessoa as pessoas os crentes eles têm uma vida interior que é comparada com o fogo que pode ser avivado ou que pode ser apagado nós todos entendemos essa experiência na prática todos entendemos nós entendemos essa experiência na prática por exemplo quando você escuta uma pregação como a do irmão Luiz como a do irmão Luiz você sente algo como por dentro que é como um fogo algo que está ardendo alguma coisa que está queimando algo que está avivando que produz desejos tristeza arrependimento consagração essa é a vida do Espírito mas também quando nós pecamos sentimos como se algo por dentro se apagasse como se alguma coisa por dentro estivesse apagando se entristeciera como um dolor como uma dor o que é isso? apagar o Espírito em um contexto mais amplo em um contexto mais amplo Paulo nos diz que evitemos tudo o que pode apagar que evitemos tudo o que pode apagar nossa vida espiritual os irmãos estão me entendendo pelo contrário a mesma Bíblia pelo contrário na palavra na Bíblia nos fala que avivemos que alimentemos a vida espiritual então existe muitos ensinos com respeito a vida do Espírito e aqui se usa uma figura a figura do fogo para falar do Espírito agora o versículo seguinte de não menosprecieis as profecias também pode ter uma leitura muito ampla o que eu quero deixar claro para os irmãos é que se você lê a passagem como esse é o final da carta Paulo está dando conselhos práticos finais isto 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 ou seja ele está não está desenvolvendo uma ideia senão que está praticamente dando conselhos finais com relação à vida cristã nesse sentido o cristão também não deve menospreciar as escrituras não deve não deve desprezar as profecias agora a que se refere com essas profecias agora quando Paulo falava de uma profecia dada de uma profecia dada no ambiente de uma igreja Paulo ele dizia que a igreja devia julgar as profecias provar as profecias então quando Paulo aqui fala para não desprezar as profecias quer dizer que a igreja não pode desechar que a igreja não pode rejeitar certas manifestações espirituais mas precisa prová-las agora também há uma leitura maior que pode ser uma referência que pode ser uma referência geral a Bíblia e o seu conteúdo profético porque como sabemos os tesalonicenses haviam recebido algumas ensinanças em relação aos últimos tempos que haviam trazido desequilíbrio então seguramente Paulo quer apuntar também a toda a palavra profética quer apontar a toda palavra profética para que a igreja tenha uma base segura então se nós falamos de uma maneira geral pode ser isso ou se falamos de uma maneira particular é o exercício a profecia no exercício dos dons da igreja Pablo recomenda não menospreciar não menosprezar não desprezar mas provar como lo enseña em outros passagens claramente então há uma leitura então há uma leitura que quedou claro amém irmã sobre galardão e reino ou recompensa eu fico pensando assim por exemplo uma pessoa que um cristão que viveu 80 anos né bem vividos teve o privilégio de amadurecer espiritualmente né e vamos supor ganhou o acesso ao reino vai reinar com o senhor e quanto aquele cristão que teve a vida interrompida ou um curto tempo de vida viveu 19 anos durante 30 anos e e não amadureceu ele vai passar pelo mesmo crivo de julgamento assim no tribunal de Cristo no sentido de não ter amadurecido né ter tido tempo para amadurecer ele vai passar por esse julgamento quem sabe é ir para as trevas exteriores né para amadurecer como que que a gente analisa esses pontos assim bueno minha irmã há umas parábolas que nos explicam isso de uma maneira muito sencilla bom minha irmã existem algumas parábolas que explicam isso de maneira simples por exemplo a parábola dos talentos por exemplo a parábola dos talentos alguns recebem um um recebeu um dois outros cinco outros dez esses talentos podem significar muito podem significar capacidades naturais podem significar revelação de Deus para essa vida revelação de Deus para essa vida podem significar as oportunidades o tempo de vida o tempo de vida a igreja onde cresceu tudo o que particularmente pode receber uma pessoa tudo o que particularmente uma pessoa pode receber e existem pessoas que têm recebido mais e outras pessoas têm recebido menos e outras pessoas têm recebido menos na salvação Deus não faz distinção Deus não faz distinção agora a parábola nos mostra que Deus nos vai pedir contas daquilo que nós recebemos aquele que viviu cinquenta anos de cristão se lhe vai pedir contas por todo esse tempo aquele que viviu somente três anos de vida cristã o Senhor vai pedir contas por esses três anos aquele que conheceu a Cristo no tempo da igreja primitiva muitas perseguições se lhe vai pedir contas por suas circunstâncias e por sua fidelidade ao Senhor em suas circunstâncias agora aquele que vive nos nossos dias conheceu ao Senhor em uma igreja da prosperidade o Senhor lhe vai pedir contas por aquilo que ela entendeu e recebeu de Cristo então o juízo para cada um de nós é particular segundo a medida que temos recebido por exemplo aqueles que pregam a Palavra eles são mais responsáveis e a medida para eles vai ser maior aqueles que conhecem mais que têm mais entendimento o juízo e a responsabilidade como as consequências vão ser maiores então descansamos no atributo da justiça de Deus Ele vai pagar a cada um segundo o que cada um tem recebido amém é uma pequena dúvida que eu tenho nós temos um versículo em números que fala que Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa e eu marquei algumas referências aqui em êxito 32 12 fala de uma questão de arrependimento tem várias referências e essa outra Gênesis 5 não 6 versículo 5 que também fala e viu o senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e fala dessa questão de arrependimento e é arrependimento que o senhor se arrependeu que Deus se arrependeu em números fala que ele não é homem para mentir nem filho do homem né para que se arrependa e algumas referências falam que ele se arrependeu é uma pequena pergunta uma pequena não tem outra irmã a gente ficou aqui com medo não mais perguntas irmã tá bom irmã uma pergunta muito boa amém vamos orar irmãos quando o passagem quando o passagem fala quando a passagem fala que Deus não se arrepende que Deus não se arrepende que Deus não miente como o homem que Deus não mente como o homem primeiramente primeiramente devemos entender que Deus que Deus não se arrepende como o homem não se arrepende como o homem no sentido de que Deus não peca no sentido de que Deus não peca nem tem que se arrepender de alguma coisa mala que ele tenha feito nem tem que se arrepender de alguma coisa má que ele fez Deus é luz e nele não há nenhuma sombra de escuridão então Deus nunca nem Cristo nunca vai pedir perdão nem se arrepender da maneira que nós como homens devemos fazer regularmente isso inicialmente agora agora os passagens agora as passagens onde dizem que Deus se arrependeu que dizem que Deus se arrependeu a ideia não é de arrependimento por pecado não é de arrependimento por pecado simplesmente Deus havia determinado algo Deus havia determinado algo e como esse assunto mudou e como esse assunto ele mudou ele mudou a sua maneira de tratar o assunto o exemplo o caso de Moisés o caso de Moisés Deus determina juzgar a Israel julgar a Israel por causa do pecado a justiça de Deus leva a Deus a tratar o pecado manda Moisés para que declare o juízo mas alguma coisa acontece Moisés Moisés começa a interceder roga misericórdia roga misericórdia ele atua de maneira misericórdia de maneira misericórdia não é que Deus mudou ele é o mesmo e ele trata sempre as circunstâncias segundo a circunstâncias segundo a sua justiça segundo a sua justiça mas como houve arrependimento se não que ele tratou de maneira diferente porque a situação mudou deixa-me dar outro exemplo o exemplo da situação de Nínive nos dias de Jonas Deus ia julgar Nínive e manda Jonas Deus ia julgar mas alguma coisa aconteceu a cidade se arrependeu e como a cidade mudou então o juízo de Deus mudou e agora veio a misericórdia essa mudança o autor hebreu também disse que se arrependeu mas não no sentido de que Deus tinha que pedir perdão por alguma coisa senão que ele cambiou o seu atuar porque as pessoas se arrependeram não sei se me entenderam em um sentido Deus não se arrepende como nós porque nós pecamos nós necessitamos mudar nós necessitamos pedir desculpas regularmente por o que fazemos nós necessitamos pedir desculpas regularmente pelas coisas que fazemos Deus não quando Deus muda é porque a situação mudou e ele em sua sabedoria e justiça trata de acordo com a mudança amém amém não tem pergunta do tema deste dia não mais simples mas eu acho que não é difícil não eu queria saber como que o senhor julgaria uma pessoa que creu nele mas escolhe não desenvolver a salvação dela porque não quer fazer os sacrifícios para desenvolver a espiritualidade para amadurecer espiritualmente seria como aquela parábola dos talentos aquele que escondeu o talento é uma pessoa que não nasceu de novo essa parábola essa parábola fala de filhos que receberam uma graça particular uma graça particular na parábola é claro como ele trata a pessoa que enterra o que Deus lhe deu ela vai ser responsável perante Deus por haver enterrado a graça então há um castigo ou seja um castigo obviamente seja por o que seja seja pelo que for por medo por medo por estar muito ocupado com as coisas do mundo por estar muito ocupado com as coisas do mundo por pecado pelo pecado nós temos que saber que Deus não nos deu a sua vida que Deus não nos deu a sua vida sua graça para que nós lá enterremos Deus espera Deus espera que nós venhamos a dar frutos e aquele que não dá fruto vai ser castigado e às vezes severamente irmão nessa vida principalmente nas grandes metrópoles que a gente vive é uma correria muito grande com trabalho com estudos e às vezes trabalho e estudo trabalho de manhã de tarde e de noite e muitos de nós muito correndo atrás de dinheiro na verdade de dinheiro colocação profissional estocar recursos financeiros manter uma previdência privada para o futuro e muitas vezes o evangelismo fica para trás fica de lado hoje em Bogotá na Colômbia como os irmãos tem visto isso como tem sido a vida que o espírito tem dado aos irmãos acerca do evangelismo porque é mais cômodo infelizmente para nós muitas vezes aos sábados e domingos fazermos churrascos tomarmos cafés comermos pão de queijo comer guacamole e não ir para a rua para os semáforos para as praças pregar evangelizar e ficamos um pouco anêmicos no ponto de vista de levar o evangelho em amor a vida dos pecadores como tem sido a experiência dos irmãos na Colômbia eu não acredito que seja muito diferente da experiência dos irmãos aqui talvez uma das coisas que nós tínhamos que sentir vergonha é a pouca pregação do evangelho que há entre nós eu vivo em uma cidade que é muito grande que o tráfego é muito difícil que o trânsito é muito difícil as distâncias são grandes e a maioria das pessoas sofrem por essas situações agora o tema das prioridades deve ser muito importante para nós Jesus Jesus dizia que quando os homens por causa do trabalho pela família por causa das ocupações não aceitam o chamado do Senhor eles são responsáveis são desculpas que os homens colocam agora nós na medida que cultivamos a nossa vida com o Senhor temos a nossa vida de adoração amamos a Cristo amamos a igreja nessa mesma medida vamos a ter desejo que Deus salve mais pessoas agora o irmão Ken Hooks ele tem um livro muito bom se chama As Disciplinas de um Homem Piedoso agora nós temos lido com os homens lá na igreja e ele fala da disciplina de testificar e ele diz uma estatística muito interessante mais ou menos assim dois ou três por cento dois ou três por cento das pessoas que chegam à igreja chegam por um grande predicador chegam através de um grande pregador pode ser por literatura pode ser por internet outro dois ou três por cento outros dois ou três por cento chegam por curiosidade a pessoa está buscando a pessoa está buscando e encontra a igreja outros três ou quatro por cento outros três ou quatro por cento chegam pelo trabalho de evangelismo repartir folhetos de distribuir folhetos pregar nas praças nos parques mas é interessante mas é interessante as estatísticas que dizem que de setenta ao noventa por cento que dizem que de setenta ao noventa por cento das pessoas que chegam à igreja chegam por algum contato familiar ou de uma amizade ou de uma pessoa no seu trabalho vejam a estatística de sessenta ao noventa por cento de sessenta a noventa por cento das pessoas que chegam à igreja chegam por um contato familiar laboral profissional ou uma amizade irmãos existe uma mudança de evangelismo um campo existe um campo de evangelismo muito prático muito prático muito próximo que todos podemos que todos podemos exercer nossas famílias nossos amigos nossos amigos nossos vecinos nossos vizinhos nossos companheiros do trabalho nossos colegas de trabalho esse é um campo maravilhoso maravilhoso Deus tem taxistas Deus tem taxistas que manejamos Deus tem engenheiros Deus tem engenheiros Deus tem médicos Deus tem mas eu vou corrigir essa ideia Deus tem taxistas misioneros Deus tem taxistas misioneros engenheiros missionários universitários missionários você entende a ideia irmãos Deus coloca tantas pessoas ao nosso redor pelas quais nós podemos orar pelas quais nós podemos pregar as quais nós podemos convidar para a igreja devemos orar por isso faz quanto você não invita uma pessoa na igreja faz quanto tempo que você não convida uma pessoa à igreja irmão irmãos nós precisamos dedicar mais amor pelo evangelho e pelas pessoas agora irmão particularmente na igreja onde nós vivemos temos uns irmãos que eles subem para alguns bairros pobres e prediquem o evangelho para crianças pobres muito necessitados situações vulneráveis e agora esse trabalho está permitindo que se lhe predique às famílias também temos irmãos que se han proposto de sair uma vez ao mês predicar nos parques também temos um trabalho muito interessante de algumas irmãs que estão tendo tempos com os filhos incrédulos incrédulos dos irmãos essas irmãs elas têm ganhado vários desses filhos para o Senhor também também toda a pregação toda a pregação que nós temos que nós temos la publicamos nós publicamos em Youtube Instagram Facebook usamos todos todos os meios para que a Palavra corra também temos programas de rádio que Deus tem aberto para que a Palavra corra nas emissoras da nossa localidade irmãos todos os meios que nós tenhamos devemos usá-los para a pregação da Palavra conheci uma irmã que me disse irmão eu estava lendo um livro tão bom que eu quis gravá-lo a leitura do livro eu a gravei e eu quis enviá-la a um familiar aí que eu quis enviá-la a um familiar quando eu a enviei esse meu familiar ele gostou muito e ele a enviou para outras pessoas então eu me dei conta que o Senhor usou isso então ela começou a gravar diariamente livros cristãos e ela enviava esses livros para a família para os irmãos agora agora tem uma rede grandíssima tem uma rede agora ela tem uma rede grande enorme de contatos onde diariamente ela lê livros de pregações do Evangelho e distribui a muitas pessoas e muitas pessoas que têm conhecido ao Senhor e têm sido libertados pelo alimento que essa simples irmã faz para que a palavra corra irmãos quando nós somos piedosos e queremos que a palavra corra Deus nos dá meios para que a sua palavra corra e chegue a muitas pessoas é necessário orar e nos disponer para esse trabalho amém 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 irmãos vencemos nosso tempo nós temos compromisso hoje à noite então vamos só encerrar com uma oração talvez os irmãos queiram orar amém